Vestidos, blusas, saias, calças, moda masculina, infantil, infanto-juvenil, feminina e a social, esportiva, tem tanta variedade. É terço e abril, quem vem pra cá faz a festa, leva muito, gasta pouco e ainda tem facilidade no pagamento. Acima de R$ 70,00 em duas vezes no cartão, sem juros. E acima de R$ 100,00 em três vezes no cartão também. Eles aceitam Visa, Credit Car ou Diner. Tem muita opção boa pra você fazer suas compras, é pra família inteira ficar bem vestida. Vamos começar com os pequenininhos agora? Olha o que tem pra eles, gente. Aqui tem calça infantil, jeans lycra. São vários modelinhos, olha que graça. Esse pras meninas, olha que belezinha aqui com fenda na lateral. Demais, hein? O preço tá especialíssimo, R$ 14,99. Tem as blusinhas aqui de adulto agora. Blusinhas tem vários modelos com vários tecidos, tem frente única. Você gosta da mais justinha, mais folgadinha. Tem aqui pra você por R$ 5,99. São várias cores e dá pra formar conjunto com as calças também, tá? Calças tem dois modelos. Aqui tipo cargo e tem essa outra reta com dois bolsinhos na frente. R$ 16,00 qualquer uma delas. Esses dois modelos aqui, um preço excelente aqui da Teste e o Abril. E agora os vestidos. Olha só, tem com babado, tem com bico na lateral, bico na frente, tem com alcinha. Aqui são vários modelos, tem esse com telinha também. Qualquer modelo de vestido, gente, por R$ 12,00. Fala a verdade. Não é muito barato? Então não perca tempo, hein? Vem pra Teste e o Abril. São dois endereços aqui no Brasil. Segunda a sexta, das 8 até 19 horas. Eles ficam sábado, das 8 até 18 horas. Aqui na Avenida Celso Garcia, número 11. Telefone 291-8292. E Rua Maria Joaquim na 342, telefone 291-3988. Fora que a loja tem ar-condicionado, super fresquinha, com preços de fábrica pra você. É Teste e o Abril. Vem voando!